Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Se você já está acompanhando o canal Saúde Integral na NET, você sabe que eu tenho trazido aqui uma série de vídeos sobre os florais de BAH e no último vídeo nós concluímos o grupo da solidão. E hoje nós vamos iniciar com os florais do grupo do desalento e do desespero. Hoje então nós vamos iniciar esse grupo com o floral LARC. O texto floral é indicado para aquelas pessoas que não acreditam na sua própria capacidade. São pessoas que muitas vezes nem tentam fazer alguma coisa porque elas acreditam que elas vão falhar. A autoestima delas é muito baixa e elas acabam não acreditando no seu próprio valor. Elas até admiram pessoas que conseguem, elas não sentem inveja, mas em contrapartida elas se colocam sempre como pessoas que não conseguem concretizar alguma coisa por falta de capacidade. Então esse floral ele vem trazer para essas pessoas uma determinação e uma consciência de que elas podem sim e merecem conquistar também os seus objetivos. Então elas vão aí, se vestem aí de uma capacidade interior para ir buscar esses objetivos. Então a dica de hoje foi o floral LARC, que é o primeiro floral que eu estou falando aí sobre o grupo do desalento e do desespero. E no próximo vídeo então nós vamos dar continuidade a esse grupo dos florais do Dr. Bach. Eles ajudam as pessoas trabalhando nos seus corpos sutis, na sua emoção e automaticamente aí dando um reflexo na sua saúde física. Se você está gostando, não esqueça de compartilhar esse vídeo, assinar o canal, ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e também deixar o seu like para ajudar o canal. Agradeço que você esteja aqui acompanhando o canal comigo e se vocês quiserem também deixar os seus comentários, terei prazer em estar respondendo a cada um e eu aguardo então vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!